Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. Vou trazer para vocês aqui uma série de vídeos fazendo a leitura da minha apostila. Essa é a apostila do meu curso, essa é a apostila das dores físicas. Meu curso é dividido em dois módulos, o módulo das dores físicas, que é esse, é o módulo inicial, onde a gente vai apresentar o conteúdo inicial, o histórico, a história da reflexologia, os primeiros achados, enfim, são vários assuntos e já tem muita questão prática, o que você vai usar no dia a dia para você fazer a massagem nas pessoas ou se você for adquirir o conhecimento para uso próprio também, você vai ter muito conhecimento, muita informação aqui nesta apostila. A outra apostila que nós vamos fazer a leitura também, que agora é uma novidade para vocês, é essa apostila aqui do meu curso da modalidade das dores emocionais. É o módulo avançado dores emocionais. Então eu vou fazer a leitura das duas apostilas. Vamos iniciar hoje, essa é a apostila do módulo das dores físicas, que é um curso, e aqui é um curso que tem certificado e tal, e esse aqui é um outro curso, é um curso avançado das dores emocionais, que também tem o seu certificado e tem a sua apostila. Para quem está fazendo o curso online, esse material é entregue online para vocês, em PDF. Quando o pessoal faz a aquisição do curso, esse material vai em PDF. Quando o curso é feito aqui no Espaço Terapêutico, o aluno recebe as apostilas impressas e o certificado também impresso. No caso do curso online, tanto a apostila quanto o certificado é entregue em PDF. Aí você, na sua região, na sua cidade, você tem como procurar uma loja copiadora, se você quiser, e imprimir este material, que ele é seu a partir do momento que você adquirir o curso. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a leitura. Então hoje a gente vai ler um pouquinho da apostila. Não vou fazer toda a leitura hoje, não precisam se assustar. A gente vai fazer um vídeo aqui, de uns 30 minutos, mais ou menos, e eu vou avançar até onde dá. Depois a gente vai parando, 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 e eu vou fazer toda a leitura. Ou seja, será uma série de vídeos que você terá aqui à sua disposição no YouTube, em outros meios de comunicação que a gente utiliza, Facebook, Instagram, e por aí vai. Ok? Então vamos lá, sem mais delongas mais uma vez, vou iniciar a leitura. Já vou pedir para vocês aqui, deixa um like se você gostou dessa ideia, aqui no vídeo, aqui embaixo, no cantinho, que dá para você já deixar um like no vídeo. É muito importante para o nosso canal crescer e essa informação chegar a mais pessoas. Deixe um comentário, gostei, não gostei, você podia falar mais sobre tal assunto e tal. Então para eu ter um feedback de vocês, saber o que vocês querem saber sobre a reflexologia podal, a massagem nos pés, deixe um comentário também. Ah, gostou bastante? Compartilhe o vídeo, aquela compartilhada legal. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, tá? Se inscreve no canal, clica no sininho, assim você recebe todo o material que eu publicar. A primeira página aqui é a capa, né?